Bom dia pessoal, já vamos chegando e compartilhando a live. A Cynthia já já vai ficar doidinha comigo de tanto que eu faço live. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando a live. Eita, que se ela trava mais do que tudo, compartilha aí também, Cynthia, se você puder. Tô carregando, né? Pode ir lá, só que eu vou dar uma compartilhada pro pessoal assistir, pra gente criar um público. Isso, tá na minha página do Facebook mesmo, tá? Bom dia pessoal, vamos chegando e compartilhando a live. Compartilhando a live. Três pessoas já aqui comigo ao vivo, vamos chegando, compartilhar a live. Pra mim já falar um pouquinho com vocês aqui, o que eu vou fazer no cabelo. O que tá acontecendo no cabelo, né? A escolha do fundo de clareamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu virar assim a câmera pra vocês irem me vendo. Só tô colocando aqui pra compartilhar, gente, a live. Pra gente já começar, tá bom? Tem um loirinho aqui pra vocês acompanhar a tonalização comigo hoje. Vocês que ainda não me conhecem, né? Ou já me conhecem, porque eu sou o dono da página. Sou o Lucas Dias, hair stylist, técnico e educador da Pro Hair. Tô aqui hoje ao vivo com vocês. Pra mostrar um pouquinho do que vai ser feito no cabelo da minha cliente. Gente, acabou de chegar no tom do que eu quero o cabelo dela. Vou lavar aqui junto com vocês ao vivo. Vou mostrar a tonalização que eu vou colocar de cor no cabelo dela. Qual cor eu escolhi, como vai ficar o resultado, tá bom? Então, vamos chegando e compartilhando aqui junto comigo. Bom dia, saúde Fernandes. Quem vai chegando aí na live, vamos dando aquele alôzinho pra mim aqui. Mandando um oizinho, compartilhando. Tô só abrindo aqui pra compartilhar, gente. Pra mostrar pra vocês o que vai ser feito, tá? Bom dia, saúde. Já, ó. Já tô conseguindo aqui compartilhar. Então, vamos chegando. Bom dia, Vivi Santana. Vivi Santana. Conheci ela essa semana, gente, pessoalmente. Uma pessoa maravilhosa, profissional, incrível. Esteve no meu curso junto com o Francisco Costa essa semana. Só tô aqui terminando de compartilhar. E aí, a gente já vai começar iniciando a live, que é muito importante, gente, que vocês compartilhem pra mim ajudar aqui na live, pra tá fazendo um trabalho bacana pra vocês, com muito envolvimento de vocês, público, né, junto comigo, perguntando, tirando dúvidas. Bom dia aí, Dilma Rocha, do Rio de Janeiro. Vamos lá, pessoal. Chegando e compartilhando a live. Ó, prontinho. Já iniciando aqui, ó. Já compartilhei. Então, ó, pessoal, vamos lá. Cabelo da minha cliente. Bom dia, Lilia. Cabelo da minha cliente, pessoal. É um cabelo de tom natural 5 e no par um 6. 6, né? E eu quero ele no fundo 9 pra fazer o tom que ela gosta. Ele terminou agora de clarear. Eu mostrei ao vivo no Instagram que ele tava no 9, no 8, entrando no 9. Agora ele tá totalmente no 9. Então, vou mostrar a tonalização que eu vou fazer nesse cabelo. Todas as mexinhas na mesma altura de 9. O cabelo dela, por ser claro, eu trabalhei com oxidante de 30 volumes pra conseguir chegar aqui. Porque o cabelo dela é um pouquinho chatinho pra clarear. Bom dia, Gabi e André. Quem vai chegar na live, vai me mandando bom dia. Então, ó, vou virar aqui a câmera pra vocês verem. O pote colorante utilizado aqui, gente, é o pote colorante da Pro Hair. É Power Blonde da Pro Hair. Ele clareia até 9 tons, gente. Aqui, ó, 9 tons. Ele tem extrato de algas marinhas, blend de óleos e aminoácidos e proteína. Ou seja, ele abre sem danificar a fibra do cabelo de alta performance, o pó, tá? Pode encostar assim, gente, peraí. Pode encostar agora. Ó, vou tirar as minhas mexinhas, levantar um pouquinho assim. Que eu fiz em volta do cabelinho dela. Vou tirar a touca de cima. Ó, aqui as pontas dela já estavam claras, então só dei uma limpadinha. E aqui em cima, terminou de abrir agora. Você já observa que quando limpa a mecha, tá totalmente branquinho já o cabelo. Branquinho assim, né? Tá no fundo certinho. Não vai precisar... É... Reaplicação do produto, tá? Eu usei uma medida só de pó descolorante, tá, gente? Nesse cabelo. Ele abriu super, super bem. Pode encostar bem, amor. Isso. E agora, ó, já vou lavando aqui junto com vocês ao vivo pra vocês verem esse resultado top. Quem vai chegando aí, vai compartilhando junto comigo. Bom dia, modelonio. Gente, já vou comentando e respondendo a vocês aqui na live. Vê se tem comentário pra mim na minha live, por favor, que eu não tô conseguindo ver aqui. Olha esse cabelo, Brasil. Que que é isso? Loiríssima. Já tem, né? Não só abaixa, abaixa o volume. Bom dia, Mara Silva. Tem algum comentário aí? Não, vai descer. Não, só vem ali pra cima. Bom dia. Bom dia, Edmara, que colocou aí bom dia pra mim. Já respondi você. Então, vamos... Todo mundo que vai chegando e me mandando bom dia, já vou respondendo. Gente, olha esse fundo de clareamento desse cabelo. 77 pessoas aqui comigo na minha página. Já aproveitando, pedindo pra vocês curtirem minha página no Facebook. Pra me acompanhar. É a página... Está aqui em cima o link. É só vocês que clicarem na minha página e me acompanharem. Vocês podem estar entrando também no grupo de apoio da Pro Hair, tá, pessoal? Com muito conhecimento e novidade. Ó, tirei o pó descolorante. Eu vou entrar com shampoo ouro 24K no cabelo dela. Pra já conseguir iniciar um pré-tratamento antes da tonalização. Que o cabelo dela abre bem clarinho. Mas ele é um cabelo fácil de querer sensibilizar, tá, gente? Então, ó... Vou entrar com shampoo ouro 24K no cabelo dela. Pra também já iniciar uma estabilização de pH, gente. Porque esse shampoo, ele estabiliza um pouco do pH do cabelo da cliente. Devolvendo estrutura e voltando o cabelo ao estado normal, tá? Quem vai chegando, vai me mandando um bom dia. Gente, olha a cor desse cabelo. Só uma aplicação do pó descolorante da Pro Hair. Consegui já chegar nesse loiro divo. E vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Tudinho, tudinho, tudinho. Cabelo dela, gente, vou ter que tonalizar fora da touca. Porque o cabelo dela, por baixo, ainda tem loiro passando por correção de cor. Então, vou tonalizar fora da touca. Olha isso, Brasil, ó. Opa, deixa eu virar aqui a câmera assim, ó. Olha isso, gente. Como tá clarinho o cabelo dela. Ela foi até olhar no Facebook pra saber que cor que tava. Ansiedade a mil toda vez que ela vem. Gente, esse cabelo é a terceira sessão retirando preto azulado, hein? Detalhe, tinha preto azulado nesse cabelo. Ela deixou crescer por um tempo. Veio clarear, hoje tá na terceira sessão. E já chegou no claríssimo desde a segunda sessão de clareamento esse cabelo, hein? Só com o pó descolorante da Pro Hair, galera. Ó, venho enxaguando esse cabelo. Vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Vocês não vão ficar sem ver nada. Vocês vão acompanhar tudinho junto comigo. Desde a tonalização, a retirada da touca. Tudo como manda, tá, gente? Então, bora aqui, ó. Enxaguar bem o cabelinho da cliente. Essa minha touca não pega na nuca, mas eu fiz mexinhas na nuca dela. Porque eu não deixo a minha cliente sair sem mexas na nuca. Por mais que fez touca, tem que ter mexas na nuca, tá, gente? Muito importante isso. Às vezes tem cliente que chega e fala assim, Ah, eu não quero fazer touca porque eu não pego a nuca. Se não pega a minha touca na nuca que eu vou utilizar nela, se no dia que eu for fazer as mechas a minha touca não pegar na nuca, essa touca eu gosto muito de usar ela. Mas se ela não pega, eu pego uma touca, papel, quer dizer, e começo a fazer mexas na nuca dela com papel alumínio mesmo. Mas não sai sem mexas na nuca, gente. Porque quando amarra, fica aquela coisa feia quando não tem mexas na nuca da cliente, tá? Ó, vou começar aplicando o Nano SOS, que ele é um bioreconstrutor. Além dele recuperar a fibra do cabelo, ele ajuda não a tirar elasticidade e emborrachamento. Então, ó, vou burrifar ele no cabelo dela. Burrifo bastante, gente, porque eu gosto muito desse produto. E o cheiro, fala aí, Cíntia, se não é cheiroso. Cliente aqui já elogiando o cheiro do produto, hein? Ó, vem me enluvando. Gente, ó, passo a mão, ó, não vem cabelo na minha mão, ó. Só com produtos da ProRé. Bom dia, Josiane Barra Nova. Quem vai chegando aí na live, vamos chegando compartilhando conhecimento. Vou desembaraçar aqui um dos meus tupinhos de baixo primeiro. Ó, vou desembaraçar pra já iniciar. Vem desembaraçando, mexinha por mexinha. Aqui é tudo ao vivo pra vocês, hein, gente? Quem não entrou ainda no grupo de apoio da ProRé vai entrando já também. A ProRé agora tem o YouTube, que é um canal onde tem várias lives salvas de todos os técnicos, que vocês conseguem estar entrando e assistindo tudo que foi feito em live depois pelo YouTube também. Olha que legal, gente, um canal bem bacana pra vocês agora, o YouTube, uma ferramenta que a ProRé começou a utilizar, na qual você, cliente, consegue estar entrando no espaço de conhecimento da ProRé lá no YouTube e aprendendo ainda mais, quem não consegue assistir a live, depois consegue acompanhar por lá, todo o passo a passo do cabelo, como foi feito. Então, bora entrar já lá no YouTube também da ProRé e acompanhar tudo que há de melhor, como eu sempre falo. ProRé traz muita novidade pra vocês, muita tendência. Então, vai entrando lá no YouTube e ir acompanhando tudo na íntegra das lives, tá? Aquela última mechinha ali da frente, gente, eu tô deixando porque era uma mechinha que tava muito escura na frente, aí eu deixei ela pra fora, sem puxar na toca pra conseguir clarear ela, pra dar mais uniformidade no cabelo dela, porque tava muito escura aquela mechinha. Então, eu peguei e deixei ela pra fora, tá? Ó, já terminando de desembarassar aqui o cabelo, só com o Nano SOS. Enquanto vai terminando de agir, eu vou preparar a minha tonalização com vocês. Vamos lá, preparar a tonalização ao vivo. E depois eu já volto aqui desembarassando todo o cabelo dela nessa parte. Vai vendo se tem comentário aí, amor, é pra mim, por favor? Porque no meu celular não tá mostrando. Pessoal, vai mandando perguntas, mandando bom dia. Ó, aqui eu vou utilizar 9,11. Vou pegar aqui pra vocês se esperem, ó. 9,11. São 10 gramas de 9,11. Bom dia, Amarildo. Bom dia, Amarildo. Amarildo. Ah, Amarildo. É. Márcia, me dá uma pergunta. Qual o procedimento, qual a cor da tonalização e por que você escolheu essa? Então, vou mostrar agora a escolha da cor, a misturinha certinho. Pra vocês acompanhar e entender o porquê do que aqui. Gente, ó, o cabelo dela abriu no fundo 9. Porém, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais acinzentado. Minha mão tá esforregando. Gosto de deixar ele um pouquinho mais acinzentado, porque o cabelo dela amarela muito rápido. Então, pra que isso não aconteça, eu deixo ele um pouquinho mais acinzentado na minha tonalização. E depois ele vai ficando amarelinho por si só, tá? 9,11 foi 15 gramas. Agora eu vou pôr 20 gramas de 8,0, que é o loiro claro. 8,0 loiro claro, vou pôr 20 gramas. Por que eu tô utilizando o 8 e não o 9? Porque eu gosto de fechar um pouquinho a tonalização do cabelo, pra depois também não ficar amarelo esse cabelo, gente. 20 gramas de 8,0. E... 1 grama de corretor cinza. Ó. Corretor cinza. Tudo aqui ao vivo pra vocês, tá? Então, vamos mostrar aqui as cores na íntegra pra vocês, do que foi utilizado pra vocês tirar um print. E depois poder reproduzir essa minha tonalização. Ó. 20 gramas, 15 gramas e 1 grama. 8,09,11 e corretor cinza, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 grama. 1 grama certinho. Vou mostrar pra vocês aqui a medida de 1 grama na minha cumbuca. Pô. Peraí, deixa eu só ajeitar meu tripé. Tá? Aqui, ó. 1 grama do meu corretor deu isso daqui, ó, na minha cumbuca. Então, eu desço tudo pra baixo. E misturo antes de pôr a oxidante. Pra 35 gramas de coloração, eu vou usar 50 gramas de OX, de 8 volumes, que é a OX da Pro Hair, tá bom, gente? Vamos compartilhando a live, chegar a 100 pessoas aqui comigo. Curtam minha página no Facebook, Lucas Dias Hair Stylist, tanto no Facebook quanto no Instagram. Me segue, me acompanha os meus trabalhos que eu vou postando. Com muita dica e novidade pra vocês. Se tem dúvida, pode comentar na foto a dúvida que vocês têm que eu respondo, tá bom? Agora, eu vou usar a oxidante de 8 volumes. Dá pro hair também. Tudo dá pro hair, tá, gente? 50 gramas de OX, de 8. Porém, não vou misturar ainda, porque vou desembarassar esse cabelo fora da toca pra depois aplicar a cor do que eu quero. Aqui por cima dessa misturinha, eu vou aplicar, gente, a minha máscara de banana e mel. Então, que além dela me ajudar a desembarassar o cabelo, ela já vai iniciar uma nutrição nesse cabelo dela. Pode apostar, Cíntia. Ó, vou umedecer esse cabelo e vou tirar a toca do cabelo da cliente, ó. Aqui já tá entrando no fundo 9. Falta só um tiquinho de nada, então vou deixando aqui ainda. Segura aqui pra mim, Cíntia. Vou tirar a toca dela ao vivo aqui junto com vocês. Vamos compartilhar, gente. Ó. Tirando a toquinha aqui do cabelo da minha cliente. Olha isso. Ó. Quem tá gostando, chuva de coraçãozinho aí pra me ver. Cadê o coraçãozinho? Quero ver muitos coraçõezinhos agora eu tirando essa toca, hein. Olha, gente, ó. E detalhe, não fica um cabelinho sequer na toca. Olha isso. Cabelo loiro é na cabeça, gente. Não é na minha toca, ó. Cabelinho loiro tudo no... Cadê o coraçãozinho aí, Cíntia, também? Ó, cabelinho tudo na cabeça dela. Nenhum fica aqui na minha toca. De jeito maneiro eu deixo o cabelo da minha cliente loiro na toca. Fica tudo na cabeça. Umideço todo o cabelinho dela. Entro com banana e mel. Então, como eu falei pra vocês, banana e mel é o creme de nutrição. Creme não, máscara, gente, ó. Ele é efeito teia. Quem tiver interesse pode entrar aí no link pra tá adquirindo o produto. Vou passar bastante banana e mel pra desembarassar esse cabelo. Pra não doer nela a hora de desembarassar, tá bom, gente? Bastante mexinhas nesse cabelo. Eu puxei bastante, bastante, bastante. Pra ela ficar bem loruda, com a raiz efeito espumada. Ó. Já vou soltando aqui um pouquinho com a mão. Esse cabelinho. Ninguém nunca mostra desembarassando o cabelo da toca, né? Eu mostro porque eu sou... Sou desses. Ó. Olha a raizinha da toca, gente. Que lindo. Ao mesmo tempo que eu vou enluvando, eu já vou desembarassando até com a mão mesmo, hein, gente? Ó. Vou começar a vir desembarassando as pontinhas. Das pontas pra raiz do cabelo da minha cliente. E tá loiríssimo esse cabelo, gente. Vocês conseguem ver daí da live, hein? E detalhe, gente. Não cai o cabelo dela aqui na minha escova, ó. Fica tudo na cabeça dela. Como eu sempre falo, loiro bonito é loiro que fica na cabeça. Se vem pra minha escova, é porque não ficou tão bom quanto deveria, hein? Ó. Venho desembarassando já que é a ponta. Não saiam daí. Fiquem pra acompanhar o resultado desse cabelo. Já terminando de desembarassar a primeira parte. E chuva de coraçãozinho aí, gente. Cadê os coraçõezinhos? Que hoje vocês estão devagar pra me mandar coraçãozinho, joinha. Quero chuva de reações nesse cabelo. Retoque de loiro, tá, gente? Muita gente fala que é fácil retocar o loiro, mas requer um pouquinho de cuidado. Requer atenção na hora de fazer, porque pode manchar o cabelo da cliente. Pode dar diferença na cor. Então aqui requer um pouquinho de atenção, cuidado. Mas traz resultados tops e lindos no cabelo da cliente, hein? Ó, ao mesmo tempo que eu venho luvando, eu já venho, ó, com a mão desembarassando. Oito, noventa pessoas. Bora compartilhar, gente, a live. Vamos chegar a cem pessoas aqui comigo. Vendo esse resultado top. Vira assim um pouquinho, amor. Vamos chegar a cem pessoas aqui comigo. Vendo esse resultado top do cabelo dela. Fundo de clareamento nove desse cabelo, ó. Vocês observam aí pela luz, ó. Fundo nove. Bom dia, Bárbara Silva. Já, ó, desembarassando aqui o cabelinho dela. Gente, esse cabelo vem de preto azulado, hein? Terceira sessão de clareamento. E olha a cor que tá esse cabelo. Top sílimo das galáxias, como sempre falo aqui pros clientes. Ó, vem desembaraçando. Às vezes eu vou desembaraçando assim as mexinhas, ó. Até pra ir mais rápido. Porque aí eu consigo desembaraçar. Sem judiar tanto da minha cliente, tá, gente? Aqui, ó, apliquei o banana e mel. Pra desembaraçar. E detalhe, gente. Puxei esse cabelo em menos de trinta minutos. É extremamente rápido a forma que eu puxo. Se você quiser aprender, pode vir aqui no meu curso VIP junto comigo. Aqui em São Paulo, no meu salão. E se aprende essas técnicas e outras. Pra aprender a fazer um loiro perfeito. Sem judiar da sua cliente. Sem dor. E resultado perfeito, hein? Ó, vem desembaraçando. Vira assim a moça, né? Já desembaraçando aqui o cabelo ao vivo. Que eu quero aplicar fora da touca. Porque eu quero esse cabelo bem uniforme. A cor utilizada, pra quem tá chegando agora e não acompanhou. Foi a 9.11 com a 8.0, pessoal. Então, anota aí essa dica. Da tonalização do cabelo da modelo. E olha isso, gente. Olha a estrutura desse cabelo. Agora, vou desembaraçar a parte da nuca. Olha como é fácil desembaraçar o cabelo loiro, gente. É só aplicar uma boa máscara que você já consegue desembaraçar o cabelo sem judiar da cliente, tá? E o cabelo todinho com efeito esfumado, sem mexinhas marcadas, sem manchar na raiz, sem patinha, sem patão, sem nada, gente. Simplesmente top. Fiz um lado, agora eu vou fazer aqui o outro junto com vocês, pra vocês verem de mais de pertinho. Simplesmente top. Quem tá gostando, deixa o comentário, manda um joinha, acompanha aqui a minha página, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Vou mostrar a aplicação da tonalização do cabelo dela, pra vocês já aqui ao vivo. Tonalização 9.0, 9.11 com 8.0. E olha a nuca, gente. Mexinha vindo lá da nuca, do cabelo da minha cliente. Desembarassei. Desembarassei. Olha esse fundo, já praticamente perfeito. A gente encostou a impressa aqui. Vou enxaguar a última mexinha já do cabelo dela aqui do ladinho. Já vou aproveitar e desembarassar. E detalhe, sem cabelo na minha escova, hein? Já vou mostrar pra vocês a minha escova, como ficou. Pode encostar? Vou mostrar pra vocês como eu gosto de aplicar o tonalizante no cabelo da cliente, pra criar um efeito de passagem de cor e ficar perfeito sem manchar o cabelo dela, tá? Então vamos lá acompanhar aqui a aplicação. Deixa eu só guardar minha máscara de varana e mel. Então, ó, vou misturar agora a minha cor, que eu vou fazer no cabelo dela. Que eu já preparei, aí agora eu misturo. Pra começar a fazer a reação de criar a cor. Vou misturar bem. Misturo, misturo, misturo. Aí eu vou começar a minha aplicação. Tá? Aqui eu peço pra minha cliente levantar o corpo. Venho mais pra cima. Isso, fica assim, sentada. Agora, ó, venho pegando da nuca. As mexinhas. E vou, ó, depositando na raiz primeira cor. E depois já venho puxando para o comprimento e ponta. Como se estivesse esfumando mesmo o cabelo dela. Criando aqui uma passagem de cor, tá, gente? Venho com a cor na raiz. Um pouquinho rápido, porque senão pode correr o risco de abrir um pouquinho o fundo. Então, pra não acontecer isso, eu aplico de forma rápida. Pra que esse cabelo não manche na raiz. Não manche não, né? Quero dizer, não abra o fundo, né? Ó. Já venho desembaraçando. Que horas são, Cíntia? O dia e sete. Já venho desembaraçando. Pra conseguir... Uma uniformidade nesse cabelo. Quem vai acompanhando, vai mandando a dúvida. Pode ir perguntando. Que eu vou respondendo aqui durante a live, tá? Conhecimento nunca é demais. E aqui as dicas que eu trago são maravilhosas pra você, profissional, cabeleireiro que tá assistindo. Aprender e se tornar ainda mais, quer dizer, né? Ainda mais melhor no seu trabalho. E eficiente no trabalho de mechas, né? Pode encostar, Cíntia. Assim, tá bom. Gente, ela tem bastante cabelo. Né, Cíntia? Muito. Ela até sabe que ela tem muito cabelo. Então, aqui eu dou uma acelerada. Mesmo tempo que eu vou passando, já vou tirando. Usei o embaraçado que ficou. 60 pessoas aqui ao vivo me assistindo. Bora compartilhar, gente, a live. Eu desembaraço assim, gente, pra conseguir aplicar melhor o produto. E não manchar o cabelo da minha cliente na aplicação, tá? Luciana, meu Deus, só assim, já está vindo. Imagina quando vai ficar. Obrigado, Luciana. O que? Não, o sobrenome dela. Luciana Lorenzo. Obrigado, Luciana. Bem-vinda. Jéssica mandou top. Obrigado, Jéssica. Vai ficar top mesmo, hein? Luciana perguntou o que é essa. É o 8.0 com 9.11, tá, Flor? Jéssica perguntou. Qual o tempo fica a raiz? Então, eu aplico e já já eu já venho penteando pra tonalizar o comprimento e pontas, tá? Fica aí ligadinha que eu vou mostrar um pulo do gato, como eu chamo aqui. Que dá uma diferença imensa na tonalização do cabelo da cliente, hein? Ó, venho aplicando o produto de forma bem uniforme, só na raizinha, que é onde eu quero criar um efeito de esfumado. Então, venho depositando de forma um pouquinho rápida. Depois de depositar aqui, eu já venho puxando pro comprimento e pontas. Pra não ficar marcado e esfumar o cabelinho dela, tá? Mas se vocês observarem a técnica que eu faço aqui de puxar, já esfuma o cabelo dela e já não deixa marcado, tá, gente? É que eu gosto de ainda mais natural. Quanto mais natural, melhor fica pra mim. Feito isso, ó, já vou vim de lá da nuca, puxando o produto pro meio e pontas. De forma um pouco rápida. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, vou desembaraçar, porque como eu apliquei um pouquinho mais rápido, aí vou, ó, desembaraçando com o produto. Pra conseguir uma uniformidade bacana aqui do tonalizante no cabelo dela, tá? Essa parte é a parte que dói um pouquinho na cliente, gente. Que eu soltou um pouquinho quieto, porque eu tô acelerando um pouquinho, tá, gente? Mas tendo dúvida, pode perguntar que eu vou respondendo, tá? Desembaraça a carraquete e depois eu venho com o pente, que vai mais fácil. Vocês vão observando que eu vou desembaraçando o cabelo dela com o produto e eu vou mostrar o pente pra vocês que não quebra o cabelo da cliente, tá, gente? Ó, vem um fiozinho e outro, mas é bem tranquilo comparado ao que geralmente cai o cabelo, tá? Feito isso, ó, no que sobrou na minha cumbuca, eu vou pegar o shampoo, colocar na minha cumbuca. Mas aqui eu vou pegar o meu recheio de shampoo que eu tenho aqui, ó, sobrou, vou colocar aqui dentro. Vocês observam que aquele amarelo já foi embora, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coloco a aguinha com o meu shampoo aqui dentro e vou misturar pra criar uma misturinha aqui, ó. Pra depositar no comprimento e pontas e terminar de uniformizar esse cabelo, ó. Encosta. Ó, já venho depositando e enluvando todo o cabelo. De uma vez só, tá, gente? E ao mesmo tempo, ó, já vou lavando o cabelo dela com esse shampoo que vai caindo. E olha a cor como já vai mudando, ó. Aquele amarelo começa a ir embora. E entrar uma corzinha mais clara nesse cabelo. Venho abrindo por baixo. Tá vendo a cabeça, amor? Venho enluvando esse cabelo pra também pegar um pouco da tonalização de cima e passar aqui. Gente, esse cabelo fica tão lindo depois de pronto. Eu vou encerrar aqui a live, né? Só vou enluvar e eu vou encerrar a live e vou voltar mostrando o resultado na página da Pro Hair desse cabelo, tá? Então compartilha essa live pra quem não assistiu acompanhar. E eu vou voltar lá na página da Pro Hair mostrando o resultado desse cabelo. Aqui a misturinha foi 8.0 com 9.11 e um pouquinho de corretor cinza. E vocês observam que ele não chumba, não mancha o cabelo. E fica bem, ó. Olha a cor, ó. Já ficando acinzentado, sem manchar o cabelo da minha cliente. Vou deixar aqui um pouquinho pra cima, terminando de pegar a cor. Olha que top essa raiz, gente. Vou virar aqui a câmera. Olha isso. Pegando a raiz toda, a minha tonalização do cabelo. Esperar só fechar um pouquinho a cor no cabelo dela. E aí já já volto mostrando o resultado desse cabelo no meu, no Facebook, quer dizer, né? Na página da Pro Hair pra vocês verem como que ficou top esse resultado. Quem não me acompanha no Instagram ou no Facebook é arroba lucasdiashairstylish. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês me verem um pouquinho. Arroba lucasdiashairstylish. Vocês podem me seguir, me acompanhar, meu trabalho, tá bom? Bom dia, Mari. Bom dia, Vanessa Silva. Acompanhando aqui na live. Então, ó. Volto já já mostrando esse resultado pra vocês, tá bom? Não fique de fora. Curte minha página no Facebook e no Instagram. Lucas Dias Hair Stylish, tá bom? Beijo. Até daqui a pouquinho na live, lá na página da Pro Hair, tá bom? Fica ligado e não saiam daí.